Olá, meus amores! Bem-vindo novamente ao meu canal Universal Vênus. Para você que não me conhece, meu nome é Dilselene. Eu moro há nove anos aqui nos Estados Unidos, no estado de Colorado. Sou casada com um americano, israelense. Nosso canal é voltado para muitos acontecimentos. Falamos sobre o autismo do meu filho, sobre muitas coisas. Meus amores, hoje é cedo de manhã, eu vim trazer o meu filho na terapia dele. E sempre eu vou aproveitar e fazer um vídeo. Meus amores, ontem eu vi um vídeo que aquela Cíntia Chagas, professora de português, ela se divorciou. Mais uma vez, eu estou comentando isso porque eu vejo que ela virou um exemplo de pessoa aí no Brasil para vocês. Não estou falando todo mundo, mas parece que o mundo está idolatrando ela aí no Brasil. Ai, porque a Cíntia Chagas é inteligente, é fina, é culta, fala tudo. Bom, meus amores, eu nunca gostei do jeito dela. Talvez eu sou a única pessoa no mundo, né? Nunca gostei daquele jeito arrogante. Eu fico imaginando alguns amigos meus lá do Brasil que chamam Wesley, que chama o Hélito. E já tem 20 anos, já tem 30 anos e não pode mudar esse nome. Aí eu fico imaginando eles ouvindo essa mulher falando que esse nome é breguíssimo, é ridículo, é feio, que meu nome, por exemplo. Eu acho que a gente não precisa ouvir esse tipo de coisa. É que uma roupa azul ou amarela ou verde é bregué, é bregué, é bregué. Se fosse assim, a princesa, a princesa Ketley, que eu coloco a gente tem pessoas, a princesa Ketley, a rainha, a princesa Diana, as outras rainhas não usaria roupas de outras cores. Só usaria neutro, assim o mundo morreria, né? Não estou falando que não é elegante, é muito elegante roupas neutras, muito bonita, mas não que as outras roupas sejam feias. E ela falou outro dia que Deus me livra de casamento, que já tinha morado duas vezes com um homem, tinha morado duas vezes com homens diferentes e tinha casado uma vez. E agora ela foi casada de novo, ou seja, quatro casamentos diferentes e não deu certo. E esse é o exemplo de mulher no Brasil, esse é o exemplo de mulher para nós, mulheres, que fala que mulher solteira é mais chique, é mais elegante. Eu não vivo de elegância, eu vivo de cuidar de... eu sou feliz cuidando da minha família. E o mundo trabalha disso, o mundo trabalha você cuidando da sua família. Como por exemplo, é automático o nosso corpo, o nosso corpo pede por um casamento, o nosso corpo pede por filhos. E ela fica falando mal do casamento e casou de novo e viveu três meses, se eu não me engano. Então assim, eu acredito que ela é uma ótima professora de português, mas não deve colocar ela acima de tudo, porque existem milhares de professores de português no Brasil maravilhosas. E eu não sei porque que vocês geralmente levantam uma bandeira para... o Nicolas, por exemplo, não sei se ele é deputado, eu só vejo aquele rapaz sendo agressivo com as pessoas, falando sobre... eu sou cristã, mas eu não falo de... eu não sou homofóbica como eu vejo essas pessoas sendo. Eu não... a pessoa critica brutalmente, eu falo, não, mas Jesus Cristo não criticava assim. Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, era humilde. Então assim, eu não vejo esse lado, assim, educado, gentil. Agora tem o Marçal, o Marçal é... eu não sei se o nome dele é Marçal, não sei, né gente? Mas eu só vejo um homem falando, ó, ele, o Marçal humilhou não sei quem, o Marçal humilhou outro jornalista, o Marçal humilhou... Não importa, eu acho que temos que ser melhor. Então assim, não é com humilhação que nós ganhamos o mundo. E quando vocês gostam de pessoas que humilham, que, olha, que tratou com humilhação, isso não leva o Brasil para frente. Por exemplo, às vezes falam, o Bolsonaro é o presidente ainda. Não, ele não é o presidente. Eu não gosto do Lula, mas infelizmente é o Lula que é o presidente. A primeira dama é a Janja. Então assim, ai, por quê? Porque o que eu estou falando é que eu estou falando que essas pessoas que estão do lado do Bolsonaro estão extremamente agressivos, como se fosse Deus. Isso, como se fosse Deus? Não, Deus é humildade, Deus é amor, Deus é... Nossa, não é verdade? Então assim, eu comecei falando da Cíntia Chagas, mas eu comecei falando de todos eles, né? Então assim, por exemplo, o presidente Donald Trump perdeu as eleições. No início ele ficou chateado, ficou frioso, falou que teve erro na eleição. Mas ele não ficou se humilhando na rua, dizendo que ele ainda era o presidente, que a esposa dele era a primeira dama. Sabe, é tanta coisa que eu estou nos Estados Unidos e vejo errado no Brasil, que não adianta. Eu nunca vou esquecer quando o Dr. Ray, no Brasil, foi... Dr. Ray, que é cirurgião plástica aqui nos Estados Unidos, muito famoso, que ele foi no... Que ele falou que quando o Bolsonaro ganhou, ele foi visitar o Bolsonaro e o Bolsonaro nem recebeu ele. Eu lembro que ele deu uma crise de nervo, ele ficou chateado, foi pra praia, falou um monte de coisas, ficou chateado. Eu pensei, por que o Bolsonaro não recebeu ele? Arrogância pura, arrogância. Um médico maravilhoso, renomado, que nunca teve escândalo, sabe? Então assim, nós não devemos idolatrar e gostar da arrogância, sabe? E a Cíntia Chagas, eu vejo ela como um posto de arrogância. E é essa pessoa que dá palestra, dá língua portuguesa. Então, e eu vejo só milionários, pessoas ricas lá na palestra, eu penso assim... A rainha é arrogante daquele jeito, olha, porque você é brega, porque seu nome é brega, é ridículo. Porque a palavra imbecil é chiquérrima. Outro dia eu vi a metade da palestra dela, ela falava assim, sabe? Imbecibilidade, como é essa? Eu nem sei falar. Imbecis são chiques, falar o nome imbecil. Ai, e o povo lá, ó, aplaudindo. E tudo rico. Eu falo, Jesus Cristo, sabe? O mundo precisa de mais um... Não o mundo, o mundo é humilde. Aqui nos Estados Unidos eu não vejo ninguém arrogante desse jeito. E vocês aplaudindo. Mulher, não, porque batom é outra cor, é feio. Porque usar uma blusa colorida é feia, é brega. Ter o nome... Ainda o povo é tão submisso que manda recado. O nome que eu vou pôr na minha filha vai ficar bonito. O nome não sei o quê vai ficar bonito. Vocês levantam a moral dessas pessoas. Você mostra pra eles que ser arrogante, ser separada quatro vezes, ter 41 anos, nunca ter tido filho, não ter vontade de filho, falar mal de casamento, que casamento é uma porcaria. Sabe? Isso vocês aplaudem. Não foi isso que Deus deixou? Você pode nunca casar se você não quiser. Mas ficar pregando que casar todo tempo, que ter quatro casamentos diferentes e fala que é linda, linda, maravilhosa. Bom, eu não vejo, eu não vejo isso nela. Eu não vejo, gente. Ai, porque tá com inveja. Inveja de quê? De nunca ter tido filho, de ter passado por quatro casamentos. Não tô falando mal de quem não tem filho, não, gente. Às vezes é melhor não ter filho do que ser mães horríveis. Mas estou falando, a pessoa aplaude. Não, mulher solteira é sempre chique e elegante. O que adianta ser elegante? Não ter nem um marido pra segurar, pra chegar à noite, pra fazer um jantar, pra comer e pra durar esse casamento. Nem um namorado, porque eu imagino que os quatro ex-maridos dela estão com vergonha agora de ter passado por ela e ela ainda falar assim, nossa, ele só queria aquela coisa que vocês sabem. Ai, porque Deus que me livra, ter marido, eu tive três maridos diferentes que só queria aquela coisa. Não dá pra entender. Então, assim, é professora de português, é ótimo, ajuda muito as pessoas, maravilhoso. Mas tem milhares de professores de português maravilhosas. Vocês não podem colocar uma pessoa que não dá bom exemplo, porque você ficar casando cinquenta mil vezes não é bom exemplo. E casar, e ficar três meses no casamento, sabe? E falar que isso é bom exemplo não é bom exemplo. Então, eu já não gostava dela, eu já não gostava, eu gosto menos ainda, sabe? Por essas atitudes. Então, é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Se inscreva no meu canal.